Não, eu não acredito, vocês fizeram mais uma animação retícula ao meu respeito, isso não pode estar acontecendo. Finalmente consegui, criei a máquina do tempo. Vocês se lembram quando o muçulmano fez uma animação ao meu respeito? Eu liguei pra ele e falei, muçulmano sim, como você fez uma coisa dessas comigo sim? E ele tirou, porque ele sabe do meu poder. Ele sabe do meu poder e das minhas dentinhas entrameladas. Tirou imediatamente. Agora esse maldito destinante, o Moura, continua com essas animaçõezinhas aos meus respeitinhos. Eu só espalho amorzinho aqui pelo YouTube. Eu só amorzinho pelas minhas corexinhas. Aqui falamos de slime, fascismo e Minecraftzinho. Eu já falei, eu já avisei, se fizer animaçõezinha ao meu respeito, eu processo. Eu processo, sem dó, fizeram uma animaçõezinha ao meu respeito com o Papai Noel. Ai, o Papai Noel. E eles deram o nome do Papai Noel de moleque. Só porque eu me confundizinho. Eu falei malacoizinho, ele é hebraico, ele é hebraico, ele é hebraico, ele é hebraico. Eu não mereço essa geleira toda. Eu não mereço isso. Eu virei um cantorzinho de restart. Eu sou fã de aquele postulinho agora. Então, minhas corexinhas do amor, agora chegou o momento. Vamos dar muitos deslikes nessa animaçõezinha que faz pouco de mim, sim. Eu que sou do amorzinho. Sou do amorzinho para as pessoas, o amorzinho vai se sinto. Clique no primeiro link na descrição e deixe o seu dislike. Eu conto com vocês, minhas corexinhas do amor. Isso tudo é seu. Isso tudo é nosso. E como você conquistou tudo isso? O Kleber me ligou, que é o animador. Para mim, um dos maiores animadores do Brasil. Ele me ligou e falou assim, ia bicho, você toma um monte de prochachos, né? Você topa fazer a voz do espertinho, uma nova animação? Eu falo, meu irmão, eu topo. Topo mesmo. Mande aí para mim. Ele mandou para mim o roteiro que ele fez, que ele criou. E para mim é muito divertido. Eu pego meu celular, vou lá no gravador de áudio e mando para ele. Dublei todas as vozes, né? Do William Bond, das crianças, do Doctor também. E para mim é uma diversão. É uma diversão. Fazer uma animação de um dos maiores hipócritas que já se viu na história, acho que da internet brasileira. E é um exemplo de como uma pessoa pode anular a própria personalidade para querer agradar os outros. Se tem uma coisa que eu nunca vou fazer nesse canal, é fazer conteúdo para agradar vocêzinho. Eu até dou a você uma pinha de Minecraft se você se inscrever no meu canal. Faça uma grande, faça agora uma grande campanha. Vá na escola, consiga um inscrito, converta. O cara usa converta. Converta um inscrito no meu canal. E aí como é que ele faz? Ele faz uma pesquisa de mercado na internet para ver qual tipo de conteúdo está dando like, viu, inscrito. Então na época da Kefra, ele foi lá e estudou o tipo de conteúdo que a Kefra estava produzindo. Produziu o conteúdo igual. Aí o Rezende, viu qual tipo de conteúdo que o Rezende estava construindo, fez um conteúdo igual. E ele vai abocanhando como um gafanhoto esses nichos. Aí o Você Sabia... Teve a época do funk também. Ele viu que o funk cresceu muito. Aí ele que detestava funk já criticou inúmeras vezes e começa a produzir conteúdo. Fazendo o react de MC Melody, fazendo o react de Anitta. Aí acabou essa política aqui no YouTube. Certo? Então o que está bombando? Qual é a maior fatia de público? Como eu engajo mais pessoas possível? Aí estudou o tipo de conteúdo do canal Você Sabia. Produz conteúdo parecido com o canal Você Sabia. E uma série de outros. Aí vê que o Minecraft tem uma fatia gigantesca do Michael. Vamos abocanhar o Minecraft também. E aí também, agradando a Beautiful People, né? Então o discurso... É claro que ele vai tirar qualquer tipo de opinião dele, política, religiosa do YouTube. Agora, no Twitter ele vai lá. E vai agradar a Beautiful People, sempre. A mesma Beautiful People que ele começou criticando porque não interessa. É sempre uma máscara. É sempre o trono de pó. Deixa eu abaixar isso aqui. O diabo no WhatsApp. É sempre o trono de pó. Eu devo ser o cara mais doido aqui no YouTube. Porque eu comprei briga com o meu próprio público. Quando comecei... Eu não ia ficar quieto. Eu não ia deixar de mostrar aquilo que é absurdo e que a Gadolândia hoje defende. Consulto ao senhor presidente da República se gostaria de fazer uso da palavra. Obrigado pela oportunidade. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar o lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse recinto que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Eu devo ser o único doido aqui. Mas você pelo menos tem a certeza de que você está falando... Desde o primeiro vídeo até este aqui. Você está vendo o Nando por trás da câmera de um celular. Que continua sendo o meu celular em cima de um porta-partitura. Então continua sendo o celular em cima de um porta-partitura, mano. Mas eu não vou me anular. Eu não vou me transformar em um personagem de mim mesmo. Eu não vou fazer conteúdozinho para agradar vocêzinho. E dizer que chá é amor de um chame de mamilhinha. Eu não vou fazer, cara. Eu não vou fazer porque senão eu não consigo nem dormir com um negócio desse. Tá? Então o que você vê neste meu canal é exatamente aquilo que eu tenho vontade de falar e de fazer. Irrite quem quer que seja. Tá? Então, é isso aí. Assista a animação do Kleber. É o primeiro link aí na descrição. Vocês ficam inscrição no que negostinha, chinica. Dão um mapinha de Minecraft para vocês. Doeu um cacete. Né? Do nada. Do nada. Do nada.